Vamos fazer um vídeo didático, como que você programa o treino intervalado ativo no Garmin Connect, no aplicativo, vai jogar para o celular, não, jogar para o relógio, né? Vai jogar para o relógio. Pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, abrindo o Garmin Connect, vou deixar aqui mais bonitinho, vocês vão vir aqui em cima no menu. Nós temos aqui treino. Vejam bem, treino. Vem exercício e aqui embaixo você vem criar exercício. Corrida. Perceba que já tem aqui uma estrutura que o Garmin traz para você. A gente vai mudar isso aqui, tá? Vai ter o aquecimento? Vai ter o aquecimento. Então, eu vou colocar aqui aquecimento. Eu vou colocar... Cadê? Ó, tipo e duração, botão de lap. Aqui a gente... Opa, deixa eu arrumar aqui para vocês. Então, eu vou por tempo no aquecimento, tá bom? Vou colocar duração 5 minutos. O que é esses 5 minutos? Vai ser uma corrida leve por 5 minutos. Então, na parte de baixo aqui, você tem meta de intensidade. Eu não vou colocar e também sugiro a vocês não colocarem meta de intensidade. Por quê? Porque senão o relógio vai ficar bipando o tempo todo. E é um saco isso. Então, esquece. Tem que ser leve, tá? Vocês vão se preocupar só em fazer um aquecimento leve. Beleza. Então, aquecimento já está organizado. Eu vou adicionar outra etapa. Qual vai ser a outra etapa? Que vai ser aqui, a corrida. Tá bom? Essa corrida eu vou entrar aqui. É isso. Volta. Eu vou ter que adicionar repetição aqui. Então, eu vou adicionar repetição. Vou puxar isso aqui para cima. Cadê? Opa. Eu vou tirar isso aqui melhor. Eu vou excluir tudo que está aqui para ficar mais fácil. Então, eu deixei aqui. Então, eu vou colocar repetição. 10 vezes. O que é 10 vezes? Eu vou correr 10 vezes. E aqui eu coloco a duração. A duração pode ser em distância e pode ser em tempo. Então, veja. Distância ou tempo. Tem outras formas, mas eu vou deixar em distância. Tá bom, gente? Vou deixar em distância. Vou mudar só como vai ser. Eu vou colocar aqui... Aqui é a distância em metros, tá? Opa. Cadê? Passei demais. Então, vamos ver como que vai aparecer. Tá vendo? Tá aparecendo aqui 0,2... 0,2K. Então, ou seja, 200 metros. Já fiz aqui. Agora eu volto. Recuperação. Eu vou mudar de tempo. Vou mudar para a distância. Recuperação eu vou colocar 300 metros. Então, eu tenho que colocar aqui. 30. Beleza. Agora eu já coloquei. Então, vejam. Tenho o tempo certinho. 100. Alvo de frequência cardíaca ou... Ué, por que que não deu aqui? Isso é uma coisa errada. Pera aí. 0. Ah, faltou concluir, né, cabeção? Então, eu vou voltar aqui. 300. Concluído. Beleza. Agora eu volto. Então, vejam bem. Eu tenho o aquecimento. Tenho as repetições, os intervalos ativos. Vou correr 200. Recuperar correndo 300 metros. Poderia ser também intervalado ativo. A única diferença é como... É, passivo. Como você iria fazer essa recuperação. Aí, no caso, não seria por distância. Seria por tempo. Tá bom? Parado. E agora eu vou adicionar mais uma etapa, que é o desaquecimento. Então, aqui eu vou colocar o nome, que é desaquecimento. Vou estipular a duração. Pera aí, que eu volto aqui. Tipo. Colocar em tempo. E aqui eu vou colocar a duração. 5 minutos também. Ok? Muito bem. Então, nós temos agora aquecimento. Os intervalos ativos, né? 200 correndo, 300 recuperando, correndo leve. Correndo intenso, correndo leve. E desaqueço mais 5 minutos. Sem pausa isso aqui. Eu posso fazer a ingestão de água no meio do caminho. Tentar não parar nesse treino. Então, já tenho aqui definido. Vou salvar. Vou colocar aqui. Intervalado. Ativo. Salvei. Já tá aqui. O que eu faço agora? Eu vou clicar em cima e vou mandar para o meu relógio. Que tem que estar com o Bluetooth ligado. Pronto. Então, eu vou clicar aqui em cima, onde tem um celularzinho aqui para enviar. E lá já apareceu a mensagem. Vocês viram? Já foi para o meu celular. Para o meu relógio, aliás. Para o meu celular, não. Para o meu relógio. Vou mostrar para vocês agora no relógio. Então, vamos lá, gente. O relógio aqui. Eu vou descer. Vem aqui em treino. Clico aqui. Meu exercício. Já é para aparecer aqui. Intervalado. Ativo. Conseguem ver bem? Vamos ver. E vou clicar aqui em cima dele. Vamos ver. Vou efetuar treino. Já tá aqui. Agora é só executar. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.